Momento épico, que que é isso? Olha o Yuri troca, revelando o Yuri, caralho, cara bonito Tudo bem, ó, primeiramente que vocês viram que eu tô com a coxinha, né? Cara, que que é... Que moleque estranho, chate Olá, meus lindos, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal maravilhoso E véi, o vídeo hoje tá de outro nível, mano, é outro nível Ô, Rutra, mostrou a cara, o Yuri mostrou a cara, ganhamos o torneio Véi, o vídeo hoje tá muito bom, mano, não vou dar muita enrolação, mano Cara, o vídeo tá muito engraçado, véi Não se esquece de deixar o like, mano, se inscreve no canal, tá aqui, isso me ajuda demais, cara Sem enrolação, bora pro vídeo Trapeles, fase final, galera, fase final, dá o playzão Cadê o Rutra, cadê o... Vixe, Rutra, ó, Rutra, não trola, para de querer ficar só dando... Mano, dá soco com pedra, pelo menos Não, 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 não é só dar soco com pedra, mas tipo, pô Quando tu vê que tu pode matar só com pedra Dei o primeiro, deu o primeiro, tá bom, tá bom, eu sei jogar, eu sei jogar Vai, 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 dá outro, dá outro Dei um, deu um, deu um, deu um Mais um, mais um, mais um, mais um Pronto Isso, Rutra, opa, tô com pedra Mentira, mais um aqui, ó, mais um, mais um Dei o Yuri, boa Dei outra Você, deu você Aí, aí Tô falando, tô falando que eu sei jogar Ai, calma, 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 pode empolgar, não, pode empolgar Dei um, dei um, dei um Ah, viu, 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 você falou Deus, você, você falou Mano, pera, ele é um lixo, ele é um lixo, ele é um lixo, ele é um lixo Não quero nem, aqui sou eu, aí, boa, boa Gente, mano, meu Deus teu Ele, ele, ele falou, falou, falou e fez, mané Bora, 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 trepão de round 2 Ai, sabe que dos três, eu sou o cara que mais tem noção de jogo Não, ah, noção de jogo aqui, você deu, acabou de bater a cara do laser Deixa eu falar Não, mas é, eu quase nunca, não, acontece, isso acontece, faz três vezes quando Bora, bora, bora Na época que eu nem sabia que era só o formato, o Zayuri já sabia, velho Toma, deu primeiro Isso aqui não pode, velho, isso aqui não pode Relaxa Deu primeiro? Deus? Ah, que isso? Brequei, brequei Zayuri, Zayuri Cadê o Deus? Cadê? Eu tô sem som, eu brequei, cara Ele tá atirando Eu brequei, mano Não tinha que fazer, eu tava sem soco, mano Pega pra Zayuri Ai, não deu Nossa, que isso que tá acontecendo com vocês, mano Os caras tiram do óleo Para de gritar Ó, ó, encaixei em dois, encaixei em dois Ah, não, Yuri Tá bom, tá bom, tá bom 2x2, 3x2, foca, foca Eu vi, mano, eu vi que tu se matou, tá ruim, tirando em vez Eu vi, mano, eu vi Não, não, sem zoeira, sem zoeira, foca, viado Nossa, tá perigoso essa partida aí, viado Eu acho que tá mesmo Foca Ai, meu Deus Nossa, meu Deus Quase, mano O Yuri Cara, mano, o Yuri deu uma sorte Que não deu mais Mano, Deus, ele tá jogando rindo, mano Deus, foca, viado Meu Deus, eu dei um bom Matou? Pega Boa Vai É tu, Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pera Mano, vocês não podem vacilar, véi De verdade Certei Essa partida tá muito perigosa, viado Mais uma ali É isso, senhor Matou Meu Deus Eu falei que essa partida tá perigosa Eu falei que essa partida... Não, Deus Achito Dá pressão, véi Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu coração Ai, meu coração Pensei que ele pulou pra trás O coração chega a doer, véi Não, eu pensei, vi Não, eu pensei, falei Mano, só que o cara lá Ele vai tentar citar a bunda, entendeu? Para de tentar fazer isso, mano Relaxa Boa Ele se ferrou, meu Deus Vai, perfeito A gente faz matar Boa Calma Não vai ter como Você vai ter que dar soco nele A gente vai ganhar esse torneio Por causa dessa partida A gente vai ganhar esse torneio Por causa dessa partida A gente vai ganhar Senhor, senhor A gente vai ganhar Não tem como perder Não tem como perder O torneio tá na mão Me culpai Me culpai Escuta, esses caras Iam ganhar o torneio A gente ganhou o torneio Outra, tu sabe o que tu Mano, o que tu se matou, né, véi? Eu sei Por isso que eu fiquei preocupado, mano Porque se eu tivesse perdido Ia ser culpa minha, mano Nossa, Deus Tu jogou muito, viado Você tava rindo, mano Eu tava querendo Não Só que eu jogo assim Eu jogo sério, tá ligado? Eu jogo sério, mas tipo, porra Eu jogo sério Mas esse é o meu jeito Cara, eu já vou rindo, porra Não, eu não aguentei Você tava rindo Eu falei, meu Deus Mas eu jogo assim sempre, porra Todos Eu ganhei o que ganhei Eu jogo assim, porra Foca Flodei, 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 flodei Mais uma, mais uma, mais uma Você tem ele Não dá, não dá Caralinho, caralho Veio ali, veio ali pra defender Ele protegeu o bonito Ele vai proteger o bonito Confesso Mais uma aí, ó Mais uma Ah, ah não, mano Tá nele, tá nele Ó, ó, puxando Deu, deu Ah, a gente ia gastar do soco já Tá puxando Me ajuda, me ajuda, me ajuda Boa, gravei Aí, acabou pra ele Ai Morreu, morreu Nossa, ele voltou Passa, passa, gente Cuidado, cuidado Passa, pega, pega Meu Deus, passa Matou Matou Ah, cabeçou Vai, vai, Deus Meu Deus Nossa Se você não tivesse, eu matava ele Eu juro, mas você ainda foi Atrapalhou eu matar o cara E não matou ele Mas tá pronto Passa aqui, boa Deus Nossa, tu não errou esse soco, Ruta Eu não errou esse soco, Ruta Não, não, eu errei, mas eu... Boa Eu errei, mas só que pelo menos eu fiz Tô marcando escada Nossa, Ruta, boa Desolou E pão E pão Achei E pão Esse ele decai, ele decai, ele decai Cara, a gente vai cair com chaves nas quartas O chaves perdeu no round 2, véi Isso que é, Fê, mano Cortex tá nas oitavas Cortex tá nas oitavas, a gente tamo nas oitavas Gente, gente, gente Bora, bora, bora Falei que não vai ganhar esse torneio Vamos ganhar, véi Vai Deu o primeiro nele, deu o primeiro nele Calma Deu o primeiro Deus Não, não, não Desenho, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me Não, tá boa Deus, Deus Deu o socão nele Nossa Nossa, eu já fui Deu o primeiro, deu o primeiro Deu o primeiro Ah Desguei total aqui Eu, eu, eu Ah, não ia dar Não ia dar porque eu não ia matar ele Porque eu estava longe Ó Eu defendi, vale o bloco Nossa, meu Deus Ele tá, ele é passando sufoca aqui atrás, mano Cuidado que o outro tá Mano, relaxa, relaxa Relaxa que tamo com um a mais Agora é tranquilo É, eles tão pegando Eles tão tentando achar brecha, pô Claro, 3x2, fim em jogo Tem cara aí atrás sozinho aí, ó Boa, matou Ih, já era pra ele Aqui, acabou pra ele Vai, Deus Mais uma Aí fora Porrei, porrei, porrei ZUM Tamo nas quartas, tropa Digê Acho que ela tá fundando no F Cortex Passamos, tamo nas quartas Aprendi com o pai Como que faz ele decar correndo Beleza, bora Bora, 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 trapice É só a gente não entregar que ganha ponto, entendeu Cara, pra ganhar é fácil Pra ganhar é fácil Pra ganhar é fácil Pra ganhar é fácil, só matar esses Mais outros, mais outros Vamo lá, pô Vamo lá, pra ganhar é fácil Bora Cês tão vendo o desafio aonde, pô? Toma aí, ó Na cara Ai, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda, ajuda Ah, ninguém mais Batei um, batei um, batei um Relaxa, papai Deu o primeiro Ah, ele deu o soco Putz, mano, girando Mano, bora Deu o primeiro Ah, que isso Sem dash Tranquilo Tô falando com dash, pô Tenho culpa Tranquilo, tranquilo Encaixa o primeiro aí, ó Deu o primeiro Ai Calma, calma Vamo esperar O ciclo girar de novo Ó, de novo Mais uma Boa Já era, 3 mil é nosso Tamo na semi, tropa Tamo na semi, é nosso Ó, tem muito jogo ainda Não zica não Tem muito jogo ainda, véi Tem muito jogo, é verdade Eu não gosto de merecer adversário não Ó, mano Só fazer o básico Com o bar PGG Vai Eu odeio o adversário, mano Odeio Então foca aí Tá, bora outra Tu é o cara que mais faz isso Não, não, não Desmerecer adversário eu nunca fiz Eu sempre ensinei isso Desde a minha live, mano Eu sempre falei isso, velho Ele vai jogar por cima Dá um só para o adversário Ó, beleza Derrubei o teco, ó Que sou eu? Ah, não, ele vai no bloco Não, mas ele fez Relaxa, nada Boa, você matou com ele? Boa, Yuri Jogou com isso GG, mano Ah, tu vai morrer, véi Os dois morreram Os dois morreram Os dois Relaxa Eu tava olhando ele Tamo na semi, tropa Olha esse Pai Tá fácil É, canta a vitória antes da hora, né Tá fácil Eu tô falando o que tá, pô Tô falando pra dar confiança no time, caraca Vamos, pô Aqui, aqui Relaxa Deu, deu, deu Ah, nossa Não pegou Ah, não pegou, véi O pior é que eu ia matar Eu ia dar um bombado nele Eu ia matar ele Pior que eu ia matar Deu Não deixei, não deixei Mágico, pai Quaredado, mano Deu primeiro Deu primeiro, Júri Não deixei, não deixei ali Pera Os caras tão focando eu, véi Deu primeiro Não, não dá Não tava atrás O cara tá jogando muito juntinho Nossa Calma Você pega Encaixei o outro ali Vou voltar Matei Nossa, derrubou Nossa Que mentira, véi Ah, tem um sim Matou, véi Fou sem querer, véi Fou sem querer total, véi Nossa Ô, derrubou Nossa, GG, mano Vai, por favor Calma Ele é um Saiu Ele traiu Mano Eu vou voltar Beleza, tranquilo GG, GG Nossa, se eu tivesse jogado o dash, véi Tinha gostado já Nossa, derrubou Mano, foi muito sem querer o bloco ultra Na moral Era pra ficar 3 e 1, hein, mano Pera, pera Pera, eu vou jogar até mesmo 2 e 1 é perigoso, hein É perigoso mesmo É perigoso, perigoso Foca Perigoso demais Ei, mano Vai jogar por cima Não deixa DG caiu Dá o primeiro Vocês vão voltar no primeiro Z, Yuri Dá o primeiro Mas relaxa, mano Relaxa Fazer o básico aqui Vai vir escada Você vai jogar por cima Não vai, não vai Ele desceu Pega ele, Deus Ah, não deu Ele tava muito na frente Tranquilo, tranquilo Não vou ter nada aqui Não vou tentar apagar, não, pô Eu beirei Opa, opa Eu não deixo ver o teu Não deixo ver o teu Pior coisa É perigoso, mano Meu Deus Morreu? Pera que eu tô tremendo Pera que eu tô tremendo Eu vou quebrei baixo pra tu aqui, ó Vem, pode vir Boa, 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 boa Mano, pera que tá Você tem certeza aí da boca nele Tá roubando Isso 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 Acabou Acabou Não tem como voltar Boa, isso Vamos na final É nosso, pô Eu vou cantar É nosso Não tem como Não tem como Eu tô falando do time Nós somos os melhores Nós vamos ganhar É só jogar Entregar tudo em campo Ai, Calica A gente é coach A gente tem que Foi aquilo que eu falei, mano Cara, é só a gente não tremer Que a gente ganha Cara, se a gente não tremer É garantido que a gente ganha, tá ligado? Porque a gente joga muito Estamos na final, pô Mas pera aí Tá 2x1, tá? Eu não sei quanto que tá Tá 2x1, tá 2x1 Não tô vendo aqui na live Mano, nossa Mentira Mano Os caras dropou pro cara, véi A forma já era Ganharam Já era O cara voltou, véi Dá 3x1, dropa Já era Soco Soco e pula Mano Ganharam Agora pra final, troca Agora pra final, bora Se ganhar, rebola Rebola gostoso, filho Acho, bora Troca final Bora, bora, time Bora Só ganhar, mano Não tem dificuldade Só ganhar É só ganhar É só ganhar E sim tremer Eu tô tranquilo Eu tô tranquilo e calmo Espero que meu time também esteja Toma É isso É isso Morri, morri Calma Calma Eu matei o cara 2x1, 2x1, 2x1 2x1, 2x1, 2x1 Bora Matei o cara junto, mano Eu não deve ter feito isso Acho que vai Não, não, relax Relax, relax Era só dar um Era protegido É perigoso Mais um É nossa É nosso É nosso É nosso Mas eu tornei pro pai Eu parei Ele refor Ele errou Caraca Caraca Você errou Porra Porra Isso é o meu Rapaz Respeita Porra Vem Vai 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 A gente ganha Eu tomei Veio Deixa o like Deixa o like Deixa o like Pagaçal Pô Mostra tua cara aí Rutra Rutra Mostra tua cara Vai Agora 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 Vai Agora Eu também vou mostrar Mostra, mostra, mostra Mostra tua cara Yuri, mostra tua cara Tropa, olha a cara do Yuri Cadê? Não, 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 é um momento épico Que que é isso? Olha o Yuri, tropa Enfilado o Yuri Caralho, cara bonita, hein Não, tropa, eu falo, véi, eu falo Olha o Yuri, não, não, não Mano, mano, cara gato, hein, mano Nossa, o cara... Caraca, um chat Mano, o cara é bonito, hein, Yuri Mano, o cara é bonito, hein, tropa Cadê a jogadinha? Faz a jogadinha aí Não, eu tenho vergonha Cara, olha o cabelo do cara, olha o meu, tropa A mesma bucha, tropa Isso aqui, mano, dá pra pegar o prato assim, mano Tirar toda a gordura, mano Yuri tá solteiro, aí Yuri, esse cara é que tô perguntando se tu tá solteiro Ah, velho, eu tô solteiro Tá solteiro, tropa tá sugato demais, hein Olha esse cara, mano Nossa, eu te comia, Yuri, se eu fosse... Nossa, mano Se tu tivesse aqui, morava aqui do lado Pô, faltou o Ultra, cadê o Ultra? Olha aí, Yuri dançando, tropa Vazou, Yuri dançando Não, mano, olha o naipe desse moleque, mano Moleque é gato, hein, tropa Se eu fosse mulher, maluco Tudo bem, ó Primeiramente que vocês viram que eu tô com a mochilinha, né Cara Meu Deus Que moleque estranho, chate Ó Ó Tô com a mochila, entendeu De, ó De tentar carregar meu time Ó Forçar pra vocês Ah, meu Deus, Ultra Cala a fé, meu Deus Olha esse Ultra Olha a perninha fina, olha a perninha fina Ó Tu não demorou 10 minutos pra tu fazer isso O Ultra, o Ultra é ruim O Ultra é o menor do que planeta O Ultra, mano, o Ultra demorou Faz a jogadinha, vai, vai, vai Ah, mano Faz com vontade Isso, mano Olha esse cara Trabalho Esse cara, mano Meu Deus Meu Deus É camuloso Ele é muito bom Amanhã tem jogo do Mengão Amanhã tem jogo do Mengão Tá ligado Tamo junto Ó Nós somos os melhores Calma aí, calma aí Nós somos os melhores Foi da hora, mano Meu Deus Ganhamos 35 mil gemas Tropa, deixa o likezão aí Que não deixou o like, tá, mano Carabitão Tropa